Olá ações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo para você, e finalmente chegamos em novembro, falta pouco aí para o ano acabar hein pessoal, falta bem pouquinho, dois meses, só dois meses, e bom, já estou eu com aquele videozinho maroto de todo dia primeiro, onde eu falo sobre os jogos que vão lançar no mês, que eu gostaria de jogar, e mais para o final, metade, mais final do que metade do vídeo, eu falo sobre o canal, avisos, mudanças, coisas desse tipo, e sempre agradeço a vocês por me assistirem. Mas bom, vamos falar sobre os jogos. Em novembro, temos seis jogos aí, que vão lançar, que eu gostaria de jogar. No banner aqui não dá para ver, né, porque a cadeira está na frente de um deles, mas são seis jogos, né, se você não olhou, se você não prestou atenção na thumb do vídeo, né, são seis jogos que eu gostaria de jogar. E, bom, como são seis jogos, é bastante, vamos botar assim, eu não vou me estender muito neles, eu sei que eu falo pra caralho, né, quando eu faço esses vídeos, eu acabo falando demais, às vezes, em mais nenhum em um jogo do que em outro, então eu vou tentar não me estender muito, para esse vídeo não ficar com 40 minutos, meia hora, então, né, vai ser mais resumo do resumo do que eu geralmente já faço. Mas, enfim, vamos ao primeiro jogo dessa minha lista, que é o The Shunt, The Shunt, que vai lançar dia 3 de novembro para PC, Playstation 5 e Xbox Series. É um jogo aí já da nova geração, né, o PC não entra, né, PC nova geração é processador e placa de vídeo, mas de consoles já é um jogo da nova geração. E, bom, o que que se trata é o The Shunt? Primeiro eu vou falar mais sobre, meio que sobre, na verdade, a sinopse, né, da história do jogo. Em um resumo bem resumido, né, na década de 70, um puto maluco fez uma merda numa ilha, né, e invocou uma força maligna cósmica e tá dando merda. E o seu personagem, né, a sua personagem, ela vai ter que ir lá, lá, isso muitos anos depois, vai ter que ir lá, né, resolver essa pica. E a gameplay do jogo, né, ela me lembrou um pouco de Evil Within, só que com mais magia, acho que a palavra certa é magia, só que do seu personagem. No caso do personagem, né, obviamente você pode só fugir, pelo que eu, pelo que eu vi, né, no gameplay, você pode só fugir, você pode enfrentar, provavelmente enfrentar os monstros, né, as criaturas bizarras que tem, criaturas cósmicas, sei lá, eu não sei dizer direito que porra eles são, aqueles monstros que tem no trailer do jogo, mas provavelmente se você enfrentá-los, você deve ter alguma recompensa, XP, alguma coisa desse tipo. Quando eu vi esse jogo, eu tava dando uma explorada na Steam, aí eu vi esse jogo, cliquei nele, achei interessante, achei bonito, né, o jogo tá bem bonito, na verdade, também, e vi lá um pouco da gameplay do próprio desenvolvedor, desenvolvedor, eu tava fazendo uma live na Steam, aí eu assisti por alguns minutinhos, achei interessante, fiquei curioso, né, parece ser legal, mesmo não sendo muito fã de jogo de terror, mas um survival horror que você consegue brigar de volta contra as criaturas, né, contra os monstros, eu acho interessante, acho bem legal. Mas tá aí, The Shunt, vai sair dia 3 de novembro pra PC, Playstation 5 e Xbox Series. O segundo jogo dessa minha lista é o Sonic Frontiers, Sonic Frontiers, que vai lançar dia 8 de novembro pra todas as plataformas, todas, todas elas, PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch. É estranho, o Switch tá aqui, mas sim, também vai sair pra Switch. E bom, sobre Sonic Frontiers, eu não tenho uma mínima ideia do que se trata a história, mas aparentemente, aparentemente, o Sonic foi jogado nesse mundo, entre aspas, virtual, né, e ele vai ter que sair de lá, né, ao mesmo tempo, ajudar os amigos dele. E, bom, eu vi algumas gameplays, vi, na verdade, várias gameplays, e eu não curti muito, né, vou ser sincero, eu não achei muito legal. A gameplay, não a gameplay em si, perdão, na verdade, não é a gameplay em si que eu achei estranho, mas o que eu achei estranho é o mundo. O Sonic, ele dá muito contraste ali com o mundo, ele não parece que ele deveria estar ali, né, é muito estranho. Tudo bem, faz sentido com o contexto da história do jogo, mas é muito esquisito, porque ele é muito mais cartunístico que o mundo, né, tem reflexo, ray tracing pra tudo que é lado, enquanto o Sonic parece só um bichinho 3D. É um pouco esquisito, né, mas em um dos trailers eu vi que, em algum momento, nesse mundo, é, cibernético, ciberespacial, acho que é ciberespacial, na verdade, eu não sei se essa é a palavra certa, você meio que vai pra Green Hills, ou algo perto de Green Hills, parecido com Green Hills, e parece, ali sim, parece que fica interessante, parece que fica mais legal, pô, pra tudo mais colorido. O mundo, o mundo base, o mundo que você é arremessado ali, pra você começar a sua aventura, ele é muito estranho, ele é muito real, em comparação com o Sonic. Isso vem estranhando desde que foi anunciado o Sonic Frontiers, eu achei bizarro demais, né, mas com o tempo, talvez, a gente se acostume quando jogar, coisas desse tipo, mas, nesse aspecto, achei estranho. A gameplay, agora falando realmente da gameplay, eu achei legalzinha, eu vi algumas lutas contra uns bichos, e contra uns bosses, parece um gameplay simples, né, um pouco confusa, né, meio esquisito, o Sonic, às vezes, fica pequenininho no meio da tela, enquanto tem tela pra tudo que é lado, tem mundo pra tudo que é lado, enquanto o Sonic tá no meio pequenininho ali, mas, talvez isso aí dê pra mudar, não tenho certeza, mas a gameplay de combate, eu achei legal, simples, simples, me parece ser muito mirabolante, e eu gosto disso, gosto bastante disso. Mas como eu falei, o Sonic Frontiers tá nessa minha lista, mais por curiosidade, do que qualquer outra coisa. Mas tá aí, ele vai lançar dia 8 de novembro, para todas as plataformas. E o terceiro jogo dessa minha lista, é o God of War Ragnarok, que vai lançar dia 9 de novembro, para a Playstation 4 e Playstation 5. Provavelmente, um dos jogos mais esperados do ano, por muita gente, muita gente, e eu sou um desses aí, que tá esperando pra caralho, pelo God of War Ragnarok. E, bom, ele é uma continuação lá do God of War de 2018, que é um dos meus jogos favoritos, né, é um jogo que eu guardo, guardo no coração, adoro aquele jogo, nunca me canso de jogar aquele jogo, né, seja na dificuldade normal ou no mais difícil, eu gosto bastante, já zerei, sei lá, umas 5 vezes, 4 vezes, já zerei bastante, já zerei bastante. E o God of War Ragnarok vai ser a conclusão aí dessa saga do nosso querido Cleitão na mitologia nórdica. Pelo menos, isso é o que dá a entender, porque o Ragnarok, ele é o fim dos tempos na mitologia nórdica. Então, provavelmente, né, com quase certeza absoluta, será a conclusão do Kratos na mitologia nórdica. A questão é pra onde ele vai depois disso, né, ou depende de como vai terminar o jogo, né. Já deve ter spoiler por aí pra caralho, né, mas eu tô tentando me afastar disso, porque eu tô fazendo de tudo o possível e imaginável pra ver se eu consigo comprar o jogo, né. Ele tá, obviamente, pra comprar o Playstation 4, né, se eu conseguir, ele tá 300 reais e 300 reais é dinheiro pra caralho no jogo, dinheiro pra caralho, né, então, sofrido, né, a palavra certa é sofrido. Mas eu vou tentar, vou continuar tentando, porque eu quero muito jogar esse jogo, eu tô muito animado, tô muito ansioso, eu vou tentar ficar longe de spoiler, né, mesmo que eu não ligue muito pra isso, né, se eu acabar pegando aqui e ali, eu não vou ficar puto pra cacete, mas... Eu vou fazer de tudo pra conseguir pegar esse jogo o mais rápido possível. E mesmo se eu pegar, eu não vou pegar tão rápido assim, tipo, no dia do lançamento, porque se eu comprar, eu vou pegar mídia física. E de quebra eu faço um unboxing bem bosta aí pra vocês. Mas tá aí, God of War Ragnarok vai sair dia 9 de novembro pra Playstation 4 e Playstation 5. E o quarto jogo dessa minha lista é o Pokémon Scarlet e Violet, que vai lançar dia 18 de novembro pra Switch. Bom, o Pokémon... e falar sobre Pokémon. Pokémon é Pokémon, né. Pokémon é Pokémon e eu gosto bastante de Pokémon, não sou fã fanático de nada do tipo, né, eu não joguei o Arceus, né, o último que eu joguei foi o Sword, não foi nem o Shield, né, que é o Sword and Shield, só que eu joguei só o Sword. E sobre esse Pokémon, o que mais me atraiu a atenção foi os lendários, mais específico, o lendário do Violet. Se eu não me engano, o nome dele é Miraydon, o do Scarlet é Raidon e o do Violet é Miraydon, alguma coisa assim. O que me atraiu nesse jogo foi esse lendário do Violet, que ele parece um jato, as pernas dele parecem uns propulsores de jato, eu achei maneiro pra caralho. O outro eu achei meio tosco, né, eu devo dizer que o outro eu achei um pouquinho tosco, mas eu curti bastante o design desse lendário em específico, por isso que me fez me interessar mais pelo jogo, porque ele entraria nessa minha lista de qualquer forma por ser Pokémon. Eu gosto de Pokémon, eu gosto de levelar pra caralho, eu adoro esse tipo de RPG, curto muito. Provavelmente ele vai ter algumas coisas que teve no Arceus, eu não tô acompanhando, história provavelmente vai ser a mesma de sempre, pegar, pegue todos, resolva uma pica gigante aí no mundo e valeu. É sempre assim, as histórias são bem genéricas, são bem repetitivas, mas eu acho que não chega a ser ao ponto de ser cansativas. Acho que isso o Pokémon faz bem, em questão de as mesmas histórias sendo meio repetitivas, elas não são cansativas. Eu gosto, eu gosto. Mas tá aí, não tem muito o que falar sobre o Pokémon Violet, nem vou falar muito Scarlet, porque se eu fosse pegar, se eu tivesse um Switch, eu pegaria com certeza o Violet. Mas tá aí, ele vai sair dia 18 de novembro para o nosso querido, amado, odiado Switch. E o quinto jogo dessa minha lista é o Gold Simulator 3, que vai sair da PC, Playstation 5 e Xbox Series X, dia 17 de novembro. E Gold Simulator 3, o nome desse jogo já é uma zoeira, porque não existe o Gold Simulator 2, o trailer de lançamento do jogo fez uma zoeira com o Dead Island 2, que não existe o Dead Island 2, quer dizer, na verdade agora existe, mas na época que foi anunciado o Gold Simulator 3, não tinha o trailer do Dead Island 2. Esse jogo é aquele tipo de jogo de zoeira, e você joga por algumas horas, se diverte, causa desgraça na terra, naquele mundo, naquela cidade, pelo menos no primeiro jogo são cidades, e você para de jogar. Esse jogo tá nessa lista, mas por curiosidade, e porque eu me diverti bastante jogando o primeiro jogo. Eu não cheguei a jogar as DLCs do primeiro, porque elas eram relativamente caras, relativamente caras, né? Eu sei que existe aí o Ice Team Verde, mas não é o tipo de jogo que eu vou ficar pegando ali o craqueado, não, não, só não, né? Como eu falei, é um jogo de zoeira. Provavelmente vai ter muito mais zoeira do que os anteriores, é bem possível que seja mais bonito, né? Porque o primeiro é bem feim, algumas texturas ali são meio zoadas, mas a graça do jogo não está na beleza, está na zoeira. Não tem muito o que falar sobre o Gold Simulator 3, essa é a verdade. Como eu falei, ele tá aqui por curiosidade. E uma coisa é que ele é um jogo só pra nova geração, Playstation 5 e o Xbox Series, né? Então, talvez esse jogo relativamente pesado, acredito eu, maior, provavelmente maior que o primeiro. Interessante isso. Mas tá aí, Gold Simulator 3 vai sair dia 17 de novembro para PC, Playstation 5 e Xbox Series. E o sexto e último game dessa minha lista é o Evil West, que vai sair dia 22 de novembro para todas as plataformas, exceto o pobre coitado do Switch. Também sei se esse jogo sai pra Switch, pô, acho que o console estourava. Bom, o Evil West ele é um RPG de ação de velha West, né? O West aí no título ajuda bastante a identificar isso. Ele ele me lembrou um pouco o Rayman from the Ashes, só que o Rayman from the Ashes ele é mais um Souls do que do que só um RPG de ação. E o Evil West ele não parece ser um Souls, ele não tem nem a tag Souls, né? Eu olhei na Steam, ele tá lá na minha lista de favoritos, né? Na Steam de estilo de desejo. Ele não tem nem a tag Souls, né? E é legal, porque por mais que eu ache legal os jogos da saga Souls, eles são bem estressantes. E eu curti bastante tudo que eu vi desse Evil West. Obviamente, não tem muita coisa da história, mas aparentemente em algum momento deu uma merda e umas criaturas do inferno de uma outra dimensão começaram a aparecer ali e você lá com a sua tecnologia meio que steampunk tem que lidar com essas criaturas, né? Você é um fora da lei, vai querer arrumar dinheiro de alguma forma e obviamente resolvendo problemas envolvendo monstros vindo de outra direção deve ser um negócio muito rentável. Pelo menos pra aquela época, né? Muito provavelmente. Então, o que mais me atraiu foi a gameplay. Eu achei bem legal, é uma gameplay bem divertida, tem bastante sangue, ela é bem fluida, eu gostei disso e o jogo tá bem bonito, bem bonito mesmo. Os efeitos, os efeitos das armas eu achei bem legal, tem uma parte lá que ele dá um, acho que um soco elétrico, se eu não me engano, eu achei bem bacana, achei maneiro pra caralho. Então, esse jogo ele entrou mais na minha lista, na minha curiosidade da gameplay, não muito da história, né? Porque, sei lá, sei lá, deve ser uma parada bem genérica, acredito eu, espero que não, mas deve ser uma parada bem genérica. Em todos os RPGs de ação assim, você sobe de nível e eu adoro levelar, eu adoro muito levelar, pode ser um jogo mais bunda, eu gosto muito de subir de nível, não sei porquê, eu gosto bastante. Mas tá aí, o Evo West vai sair dia 22 de novembro para todas as plataformas, exceto o Nintendo Switch. Bom, falamos sobre os jogos, agora vamos falar sobre o canal. Na verdade, não tem muito o que falar sobre o canal, essa é a realidade. Não teremos nenhuma mudança em novembro, pelo menos nenhuma programada, a não ser que algo dê muito errado, aí com certeza teremos alguma mudança, mas vamos continuar aí com as nossas séries do meio-dia, das 16 horas, e as nossas lives aí a partir das 10 horas da noite, às segunda, quarta, sexta e sábado. Eu dividi as lives nesses dias aí, ficou muito bom, não tá sendo tão sobrecarregado para mim, só nos dias que eu tô com muita preguiça ou muito, muito cansado. Mas sobre as séries aí no canal, a gente tá com a nossa série do meio-dia de Little Nightmares, eu tô curtindo bastante aquele jogo, muito maneiro, muito foda, muito foda, tô gostando muito. E a nossa série das 16 horas, que é o Need for Speed Undercover, as séries de Need for Speed elas começam, começam, costumam a passar mais de um mês, né? Porque é muita corrida, é muita corrida. Eu, às vezes, tenho vontade de pegar um vídeo, tipo, fazer uma hora de vídeo só correndo, só que eu acho que isso seria maçante para mim, eu acharia chato, eu acredito eu que eu acharia chato, ainda mais nesse jogo, que as corridas são um inferno, a física daquele jogo é um caralho, os NPCs são uns demônios, então, jogar aquele jogo ele é muito estressante para mim, muito cansativo e eu não esperava isso, sendo bem sincero, eu não esperava que eu ficaria tão puto jogando um jogo de corrida, como eu fico puto jogando o Need for Speed Undercover. Eu acho que eu falei a mesma coisa, ou algo parecido com isso no E Outubro, mas, minha nossa, minha nossa, geralmente é só sofrimento, atualmente a gente está mais tranquilão, mas, porra, demorou, demorou, a gente está quase meio que no, que no caso, eu, estou quase meio que no final do jogo, eu tenho vídeo até, spoiler aí, eu tenho vídeo até dia 5, então, tem bastante vídeo, tem bastante água pela frente e, foi só sofrimento, só sofrimento até aqui, agora começou a afrouxar um pouco aí, as correntes, mais ainda, ainda é bem irritante jogar aquele jogo, né, isso eu devo ser sincero, mas, já que começamos, vamos finalizá-lo. Sobre as lives, não tem muito o que falar sobre as lives, né, não tem muito o que falar, elas vão continuar, né, naquele mesmo esquema, se eu não conseguir fazer no dia normal, no dia seguinte, eu compenso, né, seja pelo problema que for, esses dias minha internet anda bem zoada, um outro dia minha, o PC aqui ficou maluco, então, né, vamos manter esse esquema, digamos que, ah, não consegui fazer live na quarta, na quinta, talvez tenha, porque quinta, a gente, eu gravo o jogo da app, né, mas, é domingo, né, domingo compensa, por aí vai, fica nesse estilo, pra quem conhece, conhece, eu sempre vou dar os avisos, agora se der merda, eu vou tentar dar o aviso aí na comunidade, que foi uma parada que a gente desbloqueou aí, em, em outubro, né, muito feliz por isso, é muito feliz mesmo, é, e também, interagem, interagem na comunidade, pra quem não quer entrar no Discord, interagem comigo na comunidade, eu sei que eu não fico postando, coisa o tempo todo, é, faz, criando, é, enquetes, é, enquetes, acho que é enquetes, votação, foda-se, que é essa porra aí, que vocês podem votar, lá, aqui no YouTube o tempo todo, mas eu vou tentar manter uma frequência, de, de comunicação com vocês, eu vou evitar ficar repetindo coisas, é, desnecessárias, então, eu vou tentar, vou tentar, não quer dizer que eu não vá, né, obviamente, porque eu posso simplesmente esquecer, mas, eu vou tentar ser mais comunicativo com vocês, eu quero ficar mais próximo de vocês, eu quero entender quem são vocês, do que vocês gostam, né, porque o canal não é só eu, o canal é vocês também, no início, obviamente, era só eu, que eu ia falar sozinho, mas, depois de bastante tempo, crescemos bastante, já passamos de 200, né, vamos tentar chegar a mil, vamos tentar chegar a mil, será que a gente consegue chegar a mil até o final do ano? Eu duvido muito, mas eu desafio vocês aí, a compartilharem o canal aí, para toda a família, para o cachorro, para o periquito, para o papagaio, para a vó, para o tio, para o sobrinho que não nasceu, né, para toda essa galera, então compartilha aí o canal, né, bora, bora fazer essa bagaça, crescer, mas é isso, mais um mês se inicia, e vamos, para a luta, meus amigos, então, bom, por enquanto é isso, dá um like, se inscreve, se você gostou, compartilha, ou deslike, caso não tenha gostado, e até, o próximo vídeo, tchau, tchau, E aí E aí Tchau.